Quem se beneficiou com a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega? Quem queria silenciá-lo? Quem tinha interesse em ouvi-lo? Essas perguntas semelhantes já ecoaram no ar nos seguintes casos. Quem matou o PC Farias? Teori Zavascki sofreu acidente ou foi silenciado? Quem mandou matar Marielle Franco? A guerra pelo poder na política brasileira é cheia de mistérios, mortes e muito silêncio. A operação da polícia na Bahia, que terminou na morte do miliciano Adriano da Nóbrega, amigo da família Bolsonaro, levanta uma série de dúvidas sobre o modo como o miliciano foi morto. O Critica Brasil de hoje destaca algumas dessas dúvidas que podem esclarecer os fatos. Primeiro, a versão dos policiais é de que o ex-PM reagiu à ordem de prisão e atirou contra os policiais. No tiroteio, a polícia o acertou e Adriano foi morto. Mas na casa, há apenas uma marca de bala que foi disparada de dentro para fora. Ele disparou quando entraram na casa ou atirou enquanto fazia um cerco. Nenhum policial foi ferido. Adriano era experiente e um sniper. Segundo, uma operação de cerco lida com paciência, espera o controle e negocia. Confronto direto se faz quando há reféns, em um lugar totalmente diferente. Terceiro, por que a polícia não lançou gás para dentro da casa a fim de conter Adriano Magalhães? Não cogitaram a hipótese de ele reagir à prisão? A polícia não foi preparada para isso? Quarto, participaram da operação, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, 70 agentes e nenhum deles filmou a operação. 70 agentes e nenhum celular para registrar e confirmar a operação. De quem foi a ordem para não registrar nada? Uma operação como esta sempre tem que ser registrada para que não haja dúvidas do ocorrido. A polícia é aconselhada a registrar a operação para que o modus operandi não seja cercado de dúvidas. Mas nesse caso, nenhum dos 70 registrou absolutamente nada. Quinto, testemunhas que viram a movimentação da polícia no local dizem que a operação foi rápida e que os tiros foram ouvidos logo após a chegada da polícia, o que contraria toda a sistemática de um cerco que quer prender e não matar. 6. Nenhuma autoridade participou da operação para dar garantias a Adriano que se ele se entregasse não seria morto. Isso é fato sempre que há por parte do foragido o medo de ser queima de arquivo, como aconteceu no sequestro do Silvio Santos em agosto de 2011. 7. A polícia encontrou 13 celulares com Adriano. Será que ele gravou o cerco da polícia em seu celular? 8. Adriano era um policial experiente, um sniper, e atuou no BOP. Numa condição de cerco, ele saberia que não teria chance alguma e se entregaria. Tudo indica, portanto, que partiram para eliminá-lo. A casa onde Adriano estava era um local perfeito para o cerco. Não era um beco numa favela ou numa encruzilhada urbana. A casa estava no centro do terreno, cercada e sem condições de fuga. 9. A esposa de Adriano disse para o advogado que no primeiro cerco que fizeram a ele na costa do Sayup que, pela atitude dos policiais, a intenção era matá-lo e não prendê-lo. 10. Um foragido procurado há mais de um ano e totalmente cercado só reagiria se tomasse tiro primeiro ou que tivesse certeza que queriam matá-lo. 11. Quem comandava a operação? A polícia civil ou a polícia militar? A polícia do Rio de Janeiro ou a polícia da Bahia? Quem estava no comando no momento? 12. Quem se beneficiaria com a morte de Adriano Magalhães? Quem ganharia com seu silêncio? 13. Por que Sérgio Moro, ministro da Justiça, em 31 de janeiro, no mesmo dia em que Adriano Magalhães escapou do primeiro cerco, retirou o nome do miliciano da lista dos procurados pela polícia e seu nome não constava no disco de denúncia? Moro disse que não incluiu porque não havia caráter interestadual na procura. Mesmo assim, incluiu outros dois milicianos na mesma lista. 14. Moro sabia que, ao não incluir o nome do miliciano em busca oficial, estaria entregando o miliciano nas mãos de seus antigos amigos ou inimigos. 15. O silêncio sepulcral de Bolsonaro e seus filhos chama a atenção. Uma família que gosta de aparecer todos os dias na internet, quer seja no Twitter e em lives do Facebook, misteriosamente desaparece da internet. 17. Bolsonaro evitou a imprensa e nem comentou o bandido bom é bandido morto. Flávio Bolsonaro ficou em silêncio total. Parecia nem ser o mesmo que homenageou o ex-policial duas vezes, o condecorou com uma medalha e colocou mulher e mãe para trabalhar em seu gabinete. Silêncio total estranho de uma família que adora os holofotes. 16. O sítio onde Adriano Magalhães se escondia era de um vereador do PSL, Partido do 17, partido que elegeu Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. O Gilcinho da Dedé disse que não conhecia o miliciano e que nunca falou com ele. Mas ele conhecia Eduardo Bolsonaro? É muita coincidência de um miliciano ir para justo na residência de alguém ligado ao Partido do Bolsonaro. 17. Além da presença de Eduardo Bolsonaro na Bahia no dia em que aconteceu o cerco, uma operação como esta deveria ter, no mínimo, um helicóptero para dar cobertura, um megafone convidando Adriano a se render e também câmeras. Nenhum celular dos 70 presentes estava ligado e filmou alguma coisa. O que realmente aconteceu? Foi um cerco? Foi um abate? Queima de arquivo? Essas perguntas podem ser perigosas, mas ao mesmo tempo intrigantes. Quem se beneficiaria com a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL